Olha gente, uma funcionária, ela foi presa após usar o próprio PIX para receber aí pagamentos de uma loja. O caso aconteceu em Lusilândia. Nosso amigo Magela Lima... É que tem detalhes. Espalha pra geral, Fafá. Agora vamos falar do caso da Maranhense, que reside na cidade de Lusilândia, de iniciais SCS, e que foi identificada apenas pela alcunha de Sinalândia. O que que esta jovem aprontou lá na região da cidade de Lusilândia? Foi o seguinte, ela trabalha em uma determinada loja. E as pessoas iam fazer compras ou pagamentos nesta referida empresa. O que que ela fazia? Ela fornecia o próprio PIX para que as pessoas fizessem o pagamento das suas dívidas para como estabelecimento. Só que ela não repassava essas quantias em dinheiro para a responsável pela loja. E o rombo, quando descoberto, já estava chegando aos 70 mil reais. Ela foi denunciada. A polícia averigou os procedimentos. Enquadrou a Sinalândia e agora ela está detida e vai pagar por esse desvio, né? Por esse desfalque que ela vinha proporcionando nesse estabelecimento comercial lá na cidade de Lusilândia. Então, a CSC, de 33 anos de idade, agora vai ficar na cadeia, vai esfriar a cabeça e vai pagar pelo crime que cometeu. Muito obrigado aí, meu amigo Magela Lima. Gente, olha, infelizmente, tem pessoas que agem dessa forma aí pensando somente em se locupletar. Gostou, Jonas, da palavra? Pensando somente em si. Uma vez dá certo, outra vez dá certo, a terceira vez o chefe ali já desconfia, da quarta vez ele já coloca ali as câmeras que é para ter uma certeza, da quinta vez ele já manda alguém fazer uma compra para ver se aquele pix que foi passado caiu na conta da empresa ou na conta de uma pessoa com esse tipo de atitude. 70, aproximadamente, 70 mil reais. Aqui na zona leste de Teresina, o empregado, ele tira uma máquina, aí as pessoas iam fazer a revisão lá da determinada, né? Não vou falar o segmento, porque acho que é a única loja que tem aqui em Teresina nesse segmento. E aí tá na hora de pagar. Vou pagar aqui no cartão. Aí lá vinha ele com a máquina dele, ó. E aí o descaramento era tão grande que caia direto no Pix dela. Lá ele, o descaramento era pior ainda, que ele passava lá a máquina lá e ia acabar. Aqui em Teresina, o empresário foi lesado em mais de 200 mil reais. E aí na cidade de Luzilândia, uma cidade daquela pequena, né? O cidadão lá, o empreendedor, tem aí 70 mil reais tirado dele. E se você for, e se você for atrás, uma pessoa dessa índole aí, ela não passa uma hora da hora de trabalho dela, ela não quer fazer uma hora a mais, e se faz reclama, só chega atrasada, e a gente ainda diz assim, se quiser... Se quiser... Obrigado.